Fala, povo iluminado! Aqui é o Luiz do Mal trazendo para vocês mais uma parte de Resident Evil 4. Então, bora lá! Que porra é essa? Aí, para! Oi, e aí aqui? Você tem nome? Leon. Tipo quieto, né? Eu sou o Luiz Serra. E parece que a gente escolheu um péssimo lugar para as férias, né? Pode parar. Você mexe, eu mexo. Eu já tô bem ensuado. Entendo como você pensa. Aposto que já viveu situações assim, né? Eu acho que veio aqui à procura de alguém. Seria então, talvez, uma senhorita sumida? Uma moça? Fala. Já. Tá bom. Olha, eu ouvi algo sobre transferir uma senhorita. Transferir? Pra onde? Como eu vou saber? Mas, depois... Eu vi uns homens arrastando alguém... Pra velha igreja... Merda! Passaram o tempo contigo? Já! Já que vai morrer, não! Ainda não acabamos Até mais, amigo Merda, levaram o meu equipamento Beleza Estamos zerados aqui, né? Nem uma faquinha Mas assim Condor 1 apoleiro Localizei a bebê águia Parece que ela está sendo mantida numa igreja Ótimo São boas notícias Fiquei sabendo de um cara que encontrei O nome é Luiz Serra Ele me pareceu estranho Preciso que investiguem quem ele é Certo, Condor 1 Eu vou ver o que eu descubro Enquanto isso, vá até essa igreja Beleza Estou precisando me confessar mesmo Condor 1 saindo Beleza O que eu estava querendo dizer antes Fui interrompido aí Antes eu achava que a Honeygan Tinha dado um bug Que eu não estava ouvindo o áudio dela É porque o áudio estava saindo no controle E essa foi uma coisa que eu esqueci de mudar Aqui para o áudio sair todo no fone Então eu mudei essa configuração aí Entre um vídeo e outro E outra configuração que eu mudei Foi basicamente O Ray Tracing que eu desliguei Aquilo que eu falei Para vocês, para mim é perfumaria Mas a gente está jogando aqui no modo resolução Com o Ray Tracing desligado Então eu acho que fica mais Mais fluido o game Ele está rodando a 60 fps Não se engane Está rodando a 60 fps Aliás, não tem como vocês se enganarem Porque vocês estão assistindo aí o jogo a 60 fps Eu sou meio burro de vez em quando Beleza A gente chega na maciota Eu estou mostrando os tutoriais aqui Mas meio que a gente já sabe Faca dela na jugular Pegamos mais uma faca As facas elas têm uso limitado Mas por enquanto Eu não cheguei a utilizar nenhuma Completamente, tá? É, um forasteiro Não cheguei a utilizar nenhuma completamente Tá, então se você bloquear Um determinado número de vezes Você inclusive dá um stagger aí no No inimigo Vou pegar a munição Deve ter alguma coisa aqui também O que exatamente eu não sei Eu acho que a gente Acho que está Aqui nessa sala Eu não sei se está nessa sala Ou se está na outra Mas, ó, três facas Essa porta não abre Realmente a gente vai ter que dar uma volta Estou aqui Estou aqui Querendo te Chega aí, meu bom Ah, esse só precisou Da dois parries Ó, uma faca está praticamente gasta Eu creio que a nossa faca Dure mais do que essa faca aqui, tá? E aqui vai ter um trechinho Complicado Se eu não me engano Pula aqui Pula Ah, não precisava ser tão, né? Ah, ok Vou pegar de volta Vou pegar tudo que tiver aqui disponível Para a gente pegar Aqui a gente ainda precisa Daquela chavinha, né? A gente abre por esse lado Fica tudo de boas E Tem uma coisa que eu Meio que Imagino que a gente vai precisar de fazer Nossa, quanta faca Fazer uma tripla aqui Já que tem muita coisa no inventário Até que às vezes ele arranja bonitinho, hein? Fabricação Vamos fabricar cartucho de 12 Porque, né? Acho que a gente vai precisar aqui Munição de arma de mão, né? Da Handgun Olha só Munição da Handgun A gente meio que tem aí Até bastante Ok Ah, ali, ó Missãozinha secundária Matar os ratitos Um ratito ali Sinto muito, amigo Vai precisar morrer pelo Pelo bem dupe grade do personagem Dois ratitos Três ratitos Três ratitos Isso E eu acho que os medalhões A gente pegou todos também, né? Acho que automaticamente Duas das missões secundárias Estão feitas aí Então foi-se um pedido, né? Bom trabalho, parceiro Boas-vindas Beleza Um bom trabalho merece um bom pagamento Três espinélios Três espinélios Produto novo em estoque, parceiro Ah, balestra Toda a mercadoria está em excelente estar Helgar Hum Eu acho que dá pra fazer É, ó Dá pra fazer virotes Mas normalmente Melhor coisa pra gente investir Sempre é espaço de maleta, né? Aumentar o poder Aumentar a durabilidade Da faca Ah, e tem a opção de reparar também Nossa, eu achei que eu tinha pego muito dinheiro, né? Mas eu peguei pouco dinheiro Eu compro o que for Tá, dá pra colocar rubi e safira Aliás, eu tenho um rubi e tenho uma safira Dá pra colocar um de cada um no jarro E vender ele com um valor maior, né? Ah, os espinélios aqui a gente pode... Os espinélios a gente pode trocar por outras coisas Ó, pistola com excelente poder de penetração É, e com esse mínimo Eu gosto da Punisher Porque... Porque a Punisher, ela perfura os caras, né? Então se você afunila, ela perfura E se você fizer upgrade nela, ela perfura até 5 Você tem um fraco por um tesourinho Tenho, tenho um fraco por um tesourinho Eu sei, eu sei Só que agora a gente não tem mais espinélio, né? Comprar, tipo, ali as ervas É... Vai ser isso, então? Eu acho que eu vou fazer o seguinte Ó, os espinélios A gente pode trocar A munição de fuzil Não compramos o fuzil ainda Eu acho que a gente tem que comprar esse fuzil Porque ele vai ser bastante útil No entanto, ainda não tenho Grana Ainda Dá uma olhada Aqui, ver se tem alguma coisa escondida Aqui em cima, né? Às vezes O pessoal deixa uns itenzinhos ali Ah... Tá Aqui a gente tem que fazer aquele negócio De pegar as duas partes da insígnia Pra colocar nesse portão Pra abrir Mas eu quero ver o seguinte Né... Tem um tesouros Ó, como eu só tenho um rubi E uma safira São de cores diferentes Se eu não me engano Se eu colocar da mesma cor O bônus pra combinação Fica maior Aplicação com a Hannigan Despedidos É... Eu vou colocar Duas gemas aqui, né? Gema 1 E gema 2 De cores diferentes Mesmo, né? Se fossem cores iguais Daria um bônus Um pouquinho maior aí E pingente de pérola Não dá pra combinar com nada Chave do chalé Do caçador A gente vende isso aqui? Não Faca de cozinha Toda funhanhada Chacoalha crânio É Obrigado Vender isso aqui Tenho uma ótima seleção A venda aqui Extra E aí dá pra gente Que tal experimentar Ah, uma arma nova estranha Pode salvar a sua vida Pra gente comprar aquela ali Aplizar Eu acho que eu vou fazer Inclusive mais munição Dá pra gente fazer, né? Não sei Acho que dá Isso aqui a gente Não Vender não Quero mandar pro inventário Bora Sim Munição de 12 É, de 12 não dá De fuzil Também não dá Então vamos fazer Uma muniçãozinha De pistola E Isso aqui não dá pra mandar Pra dispensa? Ué Não dá pra mandar arma Pra dispensa? É Acho que só arma Poxa Ah Tem a máquina de escrever aqui Será que na máquina dá? Dispensa É Só dá pra mandar A nossa Faca padrão Nossa Isso porque eu comprei, né? O O espaço ali Pra maleta Porque se eu não comprasse Ah, não comprei não Eu tô maluco O que você vê É o que eu tenho Um pouco mais de espaço Não faz mal O tamanho ideal Dê uma boa noite De longe Pros inimigos Gosto Com uma bala direto Na cabeça Esse cara é muito doido, velho Aqui Pegue isso também Sem custo Opa O cara me deu a mira De graça Custo refinado O seu Aceito E eu não aumentei Nem a durabilidade Da faca Aliás, vamos ver se Quando eu aumentar A durabilidade Vamos ver se Quando eu aumentar A durabilidade Ela Quero ver Reparou Porque assim Ela tava gasta Nossa, ele não repara Ele aumenta a durabilidade Mas não repara Automático Tá bom, né? Nem queria mesmo E vamos Acoplar A mira Novamente A mira Ocupa um espaço Aqui no inventário Espero que não tenha Ficado muito chato Esse trecho Como não tenho Granada Flash Eu vou fazer o seguinte Eu vou Simplesmente Equipar Punisher ali Registro de atalho Beleza E vamos De Punisher Onde eu tô? É, tem mapinha aqui Não quer dizer muita coisa Mas tem mapinha Estou aqui Setas Nada pendurado Não Mano Essa parte Aqui Era tensa Beleza Essa parte aqui Era tensa Eu não sei se os inimigos Aqui são infinitos Então eu não vou usar Isso pra matar Todos, né? Mas assim Pelo menos Não chamou atenção, né? Não sei se dá pra Fazer as coisas Aqui no stealth É Esquece o stealth Au Filho Isso doeu Esse veio só na porrada Cuidado Não, não Não sei nem como Eu não morri nisso Eu acho que eles vão Meio que Se matarem Aqui, né? Vai Taca dinamite aí Tio Nossa Maluco Cuidado 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 Não, 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 não. Primeira morte. Nossa. Foi muito mal aqui, muito mal, gente. Eu sabia que esse trecho ia ser um dos trechos que ia me apresentar algum desafio. É, mas não esperava morrer assim. Só o pescocito quebrado. Ó, um dos medalhões deve estar lá em cima. Aliás, ali, ó. Nossa, mas que mirazinha ruim, hein? Bom. Ideal seria a gente usar 12 aqui, né? Na maior parte das vezes. Eu tenho 13 balas de 12. Vamos ver se alguém taca uma bomba aqui. Taca uma bomba, tio. Vamos lá. Eu sabia que esse trecho ia ser difícil. Droga. Droga Escapa Ai, gente Sacanagem Eu não estava olhando Aí, finalmente acertei uma Da onde você apareceu, cara? Acabou Musiquinha tensa, acabou Deve ter mais É, não, tem mais, tem mais Mas agora está mais tranquilo Está mais tranquilo Não vai Transformar Coisa nenhuma Olha o cara lá em cima Desce aí, tio Sei que vocês não são infinitos Caraca, mano Muito tensa essa parte Erva amarela? É o erva amarela Por aqui te quero Pô, a gente toma muito dano Nesse jogo, hein Muito dano Agora falta uma ervinha Vermelha aí Para Balancear, né? Bom A gente matou a maioria Eu estou ouvindo Ah, você está aí, cara Achei que você não desviava Pelo menos matou um colega dele ali Nossa, que linda essa explosão Não deixeis que se escape Não deixeis que se escape Ah, mentira Ah, mentira Cheia Cheia Rápido É, mano O maluco está com um tiro de De 12 na testa E ela tinha que me acertar, né? Caraca, velho Tem muito inimigo aqui Muito mais inimigo do que eu imaginava Não, 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 não Senhora, não vai Não vai se transformar Não é possível Esse é o último, né? Nossa, tia Headshot bonito Só que só tem 12 balas agora De handgun O B Tá, o maluco está lá embaixo Será que é infinito aqui, cara? Porque no original não era, né? O original não era infinito Tá Munição pra pistola Caraca, velho Fazia tempo que eu não sofria Pra passar de um trecho em algum jogo E olha que eu tô jogando só no normal Imagina isso aqui no intenso A ponte caiu Não que eu achasse que ela ia ficar ali A vida inteira, né? É bom saber que essa ponte cai Porque Da próxima vez dá pra montar Alguma estratégia aqui, né? Ele vem pela porta? Ou não? Não Ele deve estar trancado, né? É A nossa faca tá quase nas últimas, né? Nossa faca oficial Vou equipar a outra Uh-oh-oh-oh Agora que vem, né? Ervinha vermelha Deve ter alguma coisa aqui também Granada flash Nossa Eu devia ter Simplesmente ruchado, né? Cadê o cara Sai da frente Pô, podia ter caído, né senhor? Os caras caíam antes Quando a gente dava tiro aqui nessa parte Bom, vou pressupor Que não tem mais ninguém aqui Não Tô ouvindo, gente Ah, tia Seria sacanagem Se você acertasse em mim Essa daí, né? Vai ganhar um campeonato De arremesso de Dinamite Tá Tá Mas eu achei uma parte só Cadê a outra? Tesouro Tesouro Tá Isso aqui Essa chave pequena Muito provavelmente É pra abrir aqueles É... Como se diz? Aqueles baús pequenininhos E tem um tesourinho ali Pra aquele lado Como a gente pega isso? Bom, vamos descer por aqui Eu fiz uma chacina aqui Literalmente Eu acho que é aquele treco pendurado Ali em cima É, não Ah, tem Tem sim Spinelli Ah, você tinha um kit de primeiros socorros ali Que eu passei e não vi Tá aqui na casa, né? Nossa Realmente Eles teriam me poupado o uso de algumas ervas Aliás Eu ainda tô com bastante erva Tá inclusive pra combinar isso aqui E a gente ainda tem duas Três curas completas agora Agora Eu achei uma parte, né? Cadê a outra? Pô, eu peguei as duas e nem vi Porque ficava uma aqui em cima No clássico E aqui não Se não me engano Não veio o que a gente queria, né? Veio outra coisa Ah, tá Abriu aquele trecho ali, né? Não tinha Me atentado a esse detalhe Pô, isso aqui é só pra voltar A gente veio A gente veio por aqui Pô, agora é uma parte só Do símbolo Não são mais duas Eu não sei Poderia olhar no Menu, né? Tem um barulho estranho aqui Não deve ser nada Ah É um emblema só Tem uma gaveta aqui Que tá trancada Só que a gente tem uma chave, né? A gente pode abrir Essa gaveta que tá trancada É aqui É aqui Ah Máscara elegante Pô Item clássico aí Preciso reparar a minha faca, né? Cuida bem da arma Lixo ou luxo Não faz diferença Já o preço Bom É nossa escolha Decidir Ah, agora eu tenho Spinelli o suficiente Pra pegar, ó Erva amarela E Se eu precisar fazer munição de 12 Dá Se eu precisar fazer munição de pistola Também dá Aliás Muito provavelmente Tô precisando de munição de pistola, né? Gastei horrores aqui E já tô com 40 minutos Só pra passar esse trecho Misericórdia Misericórdia Ah, não Você não vai se transformar, não Sai da frente Aliás Deixa eu ver o mapa Porque tem alguma coisinha aqui, né? Tem Na outra direção Ah, ali Ali Alexandrita Pecetas Ah, não Recursos Já vem mais munição, gente Tô precisando Safira Safira Não entendi Porque tem essa parte aqui Não tem nada ali em cima Não Bora Esse trecho aqui Eu não tô reconhecendo muito não, hein? Nenhum corvo Dropa a munição Mas Pelo menos inimigo mesmo Parece que não tem, né? Senão eles já teriam Dado algum sinal de vida aqui Iriam matar corvos Opa O que é isso? Ah, destruiu os bonecos Sua influência não é a mesma adiante Não perdoe Estátuas aristocratas Aí eu tô ouvindo o barulho do boneco Mas eu não sei onde ele está Ah, ali, ó Fazer aquele mesmo esquema de antes, né? Bonequite do Salazar E Fazer o negocinho ali De salvar o clipezinho Fiz aí dito Se eu for fazer um guia de coletáveis Agora eu tô ouvindo barulho de um De um motor Isso não é bom sinal Falei que não era bom sinal Falei que não era bom sinal Ah, mano Da onde isso apareceu, senhora? Ai, devia ter dado parry Pô Segunda morte Eu tava ouvindo barulho de uma motosserra Ai, ai Mas eu acho que aqui Eu fiz errado, hein? Da onde que vai vir? Ah, voltou daqui de cima Tá, tá, tá Não perdi muita coisa Acho que eu fiz errado Essa aqui é a que tá equipada, né? Ou é essa? Não É essa aqui, tá certo Posso matar os corvos também Não tem problema, não Eu já sei o que eu faço ali Essas armadilhas todas que eu Desativei O bicho não é muito bom É em fugir dessas armadilhas Então, tipo Ao invés de ativar a armadilha Eu deixo a armadilha lá Aí, ó Aí ele vai vir Tá Ainda não foi Morreu Morreu Liberou uma esmeralda Vai que eu tinha sido burro Da outra vez, né? Cara, ele não é muito bom Ali em relação às armadilhas Ele Meio que fica Travado em todas elas Aí Tá A gente A gente tá com bastante cura Tá com bastante cura Tem alguma coisa aqui atrás Tem algum tesouro Tem Tem tesouro, tá? Provavelmente tá em cima de alguma árvore Ali Tá numa árvore Ok Desativamos Essa armadilha aqui já tá desativada Eu Por via das dúvidas Não vou mexer naquela armadilha ali, não Né? As armadilhas foram Cruciais ali pra A gente conseguir se salvar E Aqui dá pra abrir? Não Não dá Foi o que eu imaginei Então não vou desativar essa armadilha, não Tem alguma coisa aqui? Tem Coisinhas ali pro canto Essa aqui provavelmente tá fechada também Tá fechada também Pra cá Tô achando muito estranho isso aqui Isso aqui provavelmente vai ficar no nosso caminho Porque ela tá bem escondidinha Essa a gente desativa Munição pra pistola Boa Ah, só pesetas que ficam pra trás Ah Sai da frente Isso já existia no outro Mas aqui é onde a gente vai encontrar o Bitorris De novo, né? Nada mal Alguém tá deixando os vizinhos com vergonha Aqui que tá escrito Finalmente Carne da nossa carne Sangue do nosso sangue Agradeço e aproveite Pronto Tá aberto Mais uma chave pequena E aí, será que tem chaves pequenas pra abrir tudo que a gente precisa? Faltam os velhos No jogo? Na primeira jogada? Não sei Ovo de galinha marrom Então tem algumas coisas aqui Eles reformularam completamente a casa Mas sim Aparentemente é a casa do Bitorris Ah, tem uma senha aqui Eu não sei qual é a senha Mas eu acho que a gente não Acho que a gente não viu ainda, né? A combinação aqui A resposta pra combinação Bom, vamos subir Ah, tá aqui Subi Boa E ali é uma erva? Não Isso é só uma flor Erva vermelha Se eu não me engano A gente consegue combinar Consegue aqui Isso tá com muita cara de que A gente vai encontrar o Bitorris E de que vai ser o fim do capítulo aqui? Será? Se for um capítulo até curto Claro, né? Eu podia ter passado muito mais rápido aquela parte lá Onde eu Iluminados 4 barra 3 O velho fazendeiro e sua colheita O frágil porqueiro O seu porco mais gordo Ah, é a vovózinha miserável O bebê que ela tanto ama Tá, então é o A colheita, o porco e o bebê Vamos pegar a combinação lá embaixo Colheita Porco Bebê Bola de cristal Ah, imagino que deve ter o valor de venda pro Mercador Ah, tio Vai me forçar a usar um item de cura Eu vou usar o spray Agora sim, né? Save Ai, 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 ai Ah, a gente ia precisar disso aqui de qualquer jeito Ah, clima do estranho O trigo está secando As vacas emagrecendo Sinais de fome Não temos meios para trabalhar na lavoura Mas ordens do Saddler são absolutas Trinta pessoas morreram de fome Cinco vacas serão abatidas Os patriarcas se reúnem para tirar a sorte Mais seis foram escolhidos para o Lord Saddler Mais oito, mais quatro, mais onze Dois forasteiros se perderam e vieram parar no vilarejo Nós os levamos ao altar para o ritual Não foi necessário tirar a sorte Eita Eu imagino que sejam os alpinistas, né? Que eles estavam falando no começo do jogo Olha o Lord Saddler Tinha uma barra de ouro atrás de um treco desses aqui Não tinha? Munição Ah, é atrás desse aqui Esse está fechado Uma alavanca Antes de puxar a alavanca Ah, a chave com insígnia Seu sangue aceitou o dó Ahóh 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 Euei Não Ahóh Euei Ahóh Um dom no meu sangue? Cara, Bitorres é bruto, hein? Maluco bruto. Já ganhamos uns pontinhos aí. É 52 minutos pra passar esse capítulo, mas olha só o tanto de inimigo, cara. 51 inimigos eliminados. Muito inimigo, recebi dano 17 vezes e morri duas vezes. Medalhazinha ali de prata, né? Definitivamente não tô jogando bem. Mas tudo bem, estou me divertindo, isso que importa. Bom, mas é isso. Comenta aí o que você tá curtindo dos vídeos, né? Se você tá meio angustiado pela maneira como eu tô jogando, porque eu sou zelotinho, né? E eu tenho a mania de querer matar todo mundo. Eu sei que em alguns trechos raros eu consigo evitar isso, porque eu sei que meio que você tem que correr, né? Mas eu tenho, infelizmente, essa mania de querer matar todo mundo. Diga aí nos comentários o que você tá achando. E dicas, qualquer coisa que vocês acham que eu posso melhorar aqui na série. O que vocês acham que eu tenho que fazer, que eu não tenho que fazer. Vocês querem que eu mude a roupa do Leon? Talvez dê pra mudar no meio do capítulo, né? Eu não sei, no meio do capítulo, que eu digo entre um capítulo e outro, né? Mas se você puder, se você quiser, compartilha esse vídeo com os seus amigos. É isso que mais ajuda aí o canal a crescer. Esse vídeo vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Falou, galera! Tchau, galera!